A Imaginário está especial, cheia de opções para presentes da mamãe. Olha só que lindo que acabou de chegar aqui na Imaginário. Uma bandeja para você servir o café da manhã da sua mãe. Bem gostoso, olha só, com a caneca combinando. Que gracinha. Olha que linda essa bandeja. Dá para recolher os pezinhos também, ela fica reta, bem bacana. Branca, toda linda, né? Com aqui estampas, ó, torradinha, os talheres, a bolachinha, sucrilhos. Olha que graça. Uma mensagem de bom dia e feliz dia das mães para a mamãe. Super bonito, bem criativo. É uma ótima sugestão de presente que você encontra aqui na Imaginário. Uma outra opção super bacana também que acabou de chegar é esse porta-maquiagem. Olha que linda essa caixa, gente. Está um luxo, branquinha, bem cara de mãe mesmo, linda. Olha aqui. Para colocar base, batom, aqui os pincéis, lápis, né? Maquiagem que a mulherada adora usar. Pó facial, sombras. Então tem as divisórias aqui. Um presente bem útil que eu tenho certeza que a sua mãe vai gostar. Ainda aqui na linha para as mamães, tem a linha de necessaires, que são lindas também. Olha só. Tem de vários formatos, né? Modelos. Tamanhos também, conforme a sua mãe vai gostar. Essa aqui é a carteira. Mãe é verbo, né? Muito linda. Olha só. Aqui é a necessaire um pouquinho maior, com mais divisórias. Sua mãe vai viajar e vai lembrar de você sempre, com esses presentes maravilhosos que você encontra aqui na Imaginário. Essa daqui é bem maior, com bastante divisórias, né? Se a sua mãe gosta de levar bastante maquiagem, bastante creme, os produtos, aqui você encontra a necessaire perfeita para ela. Esse cartão aqui é super bacana. É o cartão gravador. Você grava uma mensagem para a sua mãe e quando ela receber, ela aperta aqui no play, ó. E ouve a mensagem que você gravou. Aqui é o microfone. Super bacana, bem criativo mesmo. Qual mãe não vai gostar de ganhar um cartão com a mensagem do filho, né? Aqui, ó, tem um moedeiro. Olha que graça. Aqui o espelho, no mesmo motivo, para a sua mãe levar na bolsa. Aqui também tem a moringa da mamãe. Olha que graça. Com o desenho ali de uma mamãe, né? Super bonita, ó. Uma graça. E ainda para o dia das mães, a Imaginário tem a promoção. Então, assim, ó. Acima de R$120, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem a Londres ou a Cancun. Fica a escolha da sua mãe. E esses R$120 são cumulativos, né? Se comprar R$240, ganha dois cupons. Então, vale a pena passar aqui na Imaginário. Dá uma olhadinha aqui nessas bolsas que acabaram de chegar. A cara do inverno. Olha só. Tecido bem gostoso, bem quentinho, bem fofinho. Tem uma mãe mais descolada, por que não? Olha só. Super bacana essas bolsas. Tem essa preta. No mesmo tecido ainda tem essa aqui da linha Visto, né? Com couro, um pouquinho diferente. Super bonita também. Então, já está se mexendo? Venha correndo aqui para a Imaginário e capriche no presente do Dia das Mães, porque ela merece, né? Imaginário. Um mundo de imaginação bem pertinho de você. Selma tudo junto, imagina. E aí E aí Obrigado.